11 horas e 19 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade, eu tenho uma grande novidade pra você. O consórcio Honda tá trazendo uma super promoção. O consórcio Honda tá dando 50 motos CG, 160 Titan todos os meses na promoção, chegou a sua vez. Pra participar é muito fácil, compre uma cota de consórcio Honda e você já vai estar concorrendo, olha só que legal. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances de ser premiado. É muito fácil e barato comprar a sua Honda, olha só, o melhor de tudo é que você não paga juros. POP 110i a partir de R$ 103,00 mensais. BIS 125ex a partir de R$ 164,00 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção, chegou a sua vez. Já saiu o primeiro sorteio da promoção. Os 50 ganhadores representam 18 estados e o próximo sortudo a levar uma linda CG, 160 Titan, pra casa, poderá ser você. Olha só que maravilha. Acesse o site, saiba mais informações e veja a relação completa dos ganhadores do consórcio Honda. Olha só gente, hoje ainda tem resultado de promoção, viu? Pessoal que tá querendo ir pro último show da banda Calypso e ver de perto ali a Joelma dançando, né? Se prepara porque a gente vai trazer resultado de promoção. Vai ser possível a gente colocar os vídeos vencedores aí? Vamos tentar colocar aí pro pessoal de casa ver os ganhadores e ver a criatividade do pessoal, viu? Os dois melhores. São dois vídeos, viu minha gente? Olha lá. São só alguns vídeos, viu minha gente? Você que tá aí acompanhando não são os ganhadores não ainda. E as fraldas no fundo? Pronto! Rapaz, o que o pessoal não faz, hein? Tem mais ainda ali, ó. Ali é o show, ó. Ali é o show, sem o Chimbinha, viu minha gente? Sem, sem. Foi um fã que invadiu e também já aproveitou pra mandar ali. Mais um. Mano, tu tá defasada com essa camisa, mano. Mas tá bom, o que vale é que tá dançando, né? Tá ali, a Joama não tem mais o Chimbinha. Não existe mais a Joama com o Chimbinha. Show! O pessoal quer ir, não interessa. Esse é um fã-clube. Tem que ter um violão. Quero ir, quero ir pro show do Banda Calypso porque eu nunca fui, tá? Nunca fui, eu sou muito fã dela. E eu quero ir. Acelerou, acelerou, acelerou meu coração. Meu nome é David, eu tô aqui pra concorrer esse ingresso. Desde que surgiu a Banda Calypso, eu acompanho em 1999 e eu vou em todos os shows. Só que dessa vez não tá dando pra mim, porque a crise tá cruel. Olá, bom dia. Tá cruel. Eu sou a Sônia Rosa, do município de Anuri. Eu gostaria muito de ganhar o ingresso da Banda Calypso. Eu sou muito fã da Banda Calypso, sou todos os dias. Mas nunca tive uma oportunidade de assistir a Banda Calypso. Nenhum show, aliás. Eu gostaria muito. Se você me desse, eu ficaria muito agradecida. Show! Show de bola, pessoal participando ativamente. Até o final do programa a gente vai dar aí o resultado dessa super promoção. São cinco ingressos, são cinco pessoas, não é isso, diretor, que vão ganhar? A gente chegou aqui a uma conclusão, são cinco pessoas. A gente não teve como sortear aqui pares de ingressos, porque a gente vai dar um ingresso e você pega e divide lá pra comprar o outro, viu? Vai ser assim. E o melhor vídeo de todos os vídeos, de todos os tempos, vai levar o ingresso e vai levar a camisa também que já tá ali olhando pra mim ali guardadinha. Então continue mandando seus vídeos, viu? Esses foram os vídeos de ontem, hoje ainda tá valendo. Manda o seu vídeo pra 981 16 35 29, que você vai estar concorrendo aí o super ingresso pro último show da Banda Calypso. 11 horas e 23 minutinhos, você que tá aí do outro lado, é isso aí, Ricardinho tá ligado. Eu gosto do Ricardinho porque o Ricardinho tá ligado. Minha gente, ontem nós trouxemos pra você aí a situação daquele homem que foi preso, suspeito de matar e esquartejar o amigo. Supostamente o amigo, porque eles se diziam amigos, mas no final das contas ele não foi amigo coisa nenhuma, porque ele foi lá partir o homem ao meio. E ele disse por quê? Você que acompanhou o jornal ontem, você que acompanhou o programa ontem, não, a gente não conseguiu aí ouvir quais eram os motivos do assassino, mas ele acabou confessando, disse onde estavam as partes do corpo do amigo e acabou dizendo o motivo. É na reportagem que a gente vai ver agora, que eu tô aqui querendo descobrir junto com você, ouvir junto com você, por que razão esse homem matou o amigo e ainda partiu o amigo ao meio. Coloca na tela. O corpo de Pablo Souza Garcês, de 35 anos, foi esquartejado e jogado em pontos diferentes. Hoje pela manhã, moradores encontraram os pedaços e acionaram a polícia. O crime foi durante a madrugada no loteamento Águas Claras, Novo Aleixo, zona norte da capital. Segundo a polícia, Mário Antônio Tavares Guerreiro, de 34 anos, é o principal suspeito. Ele foi preso na casa dele no início da manhã de hoje e confessou o homicídio. Eu fiz aquilo ali, tipo, na minha defesa, né? Mário ainda contou à polícia que tinha medo que a vítima o matasse, porque sabia de uma relação dele com uma mulher casada. Mas para a polícia, a versão do assassino não se sustenta. De acordo com o relato de testemunhas, Mário Guerreiro teria tentado manter relações sexuais com a vítima. Ao se negar, Pablo de Souza foi morto. A vítima era homossexual. Então, eu acho que ele tentou manter relações com a vítima, né? É uma vertente, é uma situação que nós vamos nos aprofundar. E da negativa, ele partiu para a violência. Imagens de câmera de segurança mostram assassino e vítima caminhando juntos pouco antes do crime. Eles estavam embriagados e também consumiam drogas. Mário explica que Pablo desmaiou depois de um soco e foi esquartejado ainda vivo com uma faca de cozinha. É porque eu dei um soco nele e apagou. Aí eu não queria tirar do meu apartamento e não consegui. Aí eu torei, porque ele era pesado, né? Torei para diminuir o peso. De acordo com a polícia, ele pintou uma parede para esconder marcas de sangue. O pé ainda estava sujo de tinta. Mário vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Olha só, minha gente. Presta atenção no que a droga da cachaça e a droga vai. Vai junto, né? Eu ia falar a droga da cachaça, mas a droga, a cachaça, tudo junto, misturado, só dá nisso. Mas infelizmente, infelizmente, esse é o resultado de quem abusa da bebida e usa droga. Agora eu pedi aí, na hora que eu estava vendo aqui a reportagem, para o Cristiano Loureiro separar a primeira sonora dele, que ele diz, eu fiz tipo assim para me defender. E em seguida ele se contradiz. Porque olha aí, tem como você colocar, por favor, rapidinho, Cris, a sonora dele? Só para a gente entender aqui uma situação de que ele não fez para se defender coisa nenhuma. Porque o homem estava desacordado. A legítima defesa, é bom que se entenda aí, até para explicar para o pessoal que está querendo cometer crime e depois alegar a legítima defesa, que não é fácil provar a legítima defesa, não. A legítima defesa, para você poder fazer artifício desse remédio jurídico, dessa abertura que a lei dá para poder você se defender, e é uma abertura legal, a legítima defesa, você tem que estar com iminente perigo de vida. A pessoa está a ponto de matar você, ou então legítima defesa de terceiro, a pessoa está a ponto de matar alguém, você vai lá e acaba tirando a vida da pessoa sem querer matar, você queria se defender. Vamos ouvir? Vamos ouvir a sonora dele? Porque o que é uma pessoa que não sabe o motivo de ter matado alguém e acaba dizendo qualquer coisa e fala besteira. Coloca no ar. Eu fiz aquilo ali, tipo, na minha defesa, né? Na defesa de que esse homem estava desacordado? Ele mesmo diz em seguida, olha aí, os dois bêbados, os dois completamente bêbados, ele vem cambaleando ali aquele de boné, que não dá para identificar quem é quem ali, porque os dois são grandes, os dois têm mais ou menos o mesmo tamanho, mas eu tenho a impressão que aquele de bermuda ali é o que foi a vítima. Eu acho que aquele de bermuda que é um pouco mais gordo é a vítima. Ele diz, fiz tipo assim na minha defesa, ele já está querendo argumentar que foi legítima a defesa, não foi legítima a defesa coisa nenhuma. Ele deu um soco no homem, o homem desacordou, ele disse depois, separa a sonora que ele disse, por favor, Cris, ele diz que ele desmaiou e ele queria tirar o homem do apartamento dele e torou o cara no meio. Olha só a situação, o cara não tinha força para correr do apartamento, para sair daquela situação de agonia, de conflito, já que ele está alegando legítima a defesa, ele estava se sentindo ameaçado, né? Ele não tinha condições de sair do apartamento, ele não tinha condições de sair daquele ambiente para fugir de um crime ou do cometimento de um crime, mas ele teve condições de pegar uma faca e cortar um homem ao meio. Gente, olha só o que a gente traz aqui, a situação desse homem que assumiu ter cortado o homem ao meio. E mais, olha a suspeita, ele tentou manter relação sexual com ele e o cara não quis. Ele, chateado, foi lá e disse, ah, tu não quer não, então eu vou dar um soco em ti. Deu o soco e depois cortou o cara ao meio. Aí, no final das contas, ele, confuso, diz, eu bati, aí eu queria tirar ele de lá de dentro da minha casa, de dentro do meu quarto e não conseguia tirar sozinho, eu tive que partir no meio para tirar os pedaços. Esse aqui é o resumo da história, gente. Ele queria tirar o homem de casa, não conseguiu, tirou os pedaços. Solta aí, vamos ouvir o que ele falou. É porque eu dei um soco nele e apagou, aí eu não queria tirar do meu apartamento e não consegui. Aí eu torei, porque ele era pesado, né, torei, para diminuir o peso. O que é isso, né? Isso é a degradação do ser humano. Para mim, isso aí é chegar no fundo do poço como ser humano. Em nenhum momento esse homem parou para pensar no que ele estava fazendo. Em nenhum momento ele parou para pensar que ele estava tirando uma vida. Ele estava vivo, o homem, quando ele foi cortado ao meio. Ele estava desacordado com o soco, mas estava vivo. E aí eu digo para você que está aí do outro lado, né, o que é amizade, né, regada à base de cachaça, amizade regada à base de droga, amizade regada à base de crime. Não é amizade. É união por conveniência. É isso que é. E na primeira oportunidade, ou ele joga você, ou um joga o outro no fogo, para ser preso, para ser morto, ou acaba matando, que foi o que se trouxe aqui. A polícia já desvendou o crime, a polícia descobriu quem é o autor do crime, está tentando descobrir o motivo, já que ele alega aí que a vítima acabou descobrindo o envolvimento, né, desse assassino com uma mulher casada. Já o delegado aí perspicaz, inteligente, já ouviu as outras pessoas ao redor, quem conhecia os dois e sabe que um deles era homossexual e a probabilidade do outro bêbado, sabe aquele ditado, né, negócio do bêbado lá não tem dono, né, o cara queria pegar o outro lá, que estavam os dois bêbados, e aí não deu resultado. E para ele não ser descoberto que ele era realidade homossexual, na minha opinião, ele acabou matando o outro. Um absurdo, a degradação do ser humano, o ser humano não para um minuto para pensar o que é que eu estou fazendo, eu estou partindo um ser humano ao meio, olha só isso. Mas enfim, foi preso, esse crime foi resolvido e agora o delegado só está tentando chegar ao motivo. Ainda hoje no programa da Comunidade tem mais informações de polícia, a gente vai trazer como é que está sendo a operação da polícia militar no combate à criminalidade. Época de Natal, o pessoal que comete crime está querendo ser o 13º, mas não vai conseguir não. Polícia militar já está empreendendo aí forças para poder fazer com que o centro seja seguro, para a gente poder comprar nossos presentes de Natal. Lembrancinha, né, que esse ano não vai dar para comprar presente, vai comprar só uma lembrancinha de Natal. E o pessoal que vai lá para o centro, passa aquele calor, está acima do peso, às vezes anda demais, tomem cuidado com o coração. Pelo menos 500 pessoas já morreram aqui em Manaus, no Amazonas, de mal súbito. E esse mal súbito, às vezes, tem a ver, tem relação com problemas cardíacos. Esse dado aí, essa estatística aí, é dos últimos cinco anos e dentro dessas estatísticas ainda tem aquele ladrão. Lembra dos ladrões que a gente trouxe para você aqui, que estavam cometendo o assalto? Um deles tinha problema no coração, que os familiares reconheceram e disseram, ele tinha problema no coração e morreu no meio do assalto. Imagina só. E para evitar que esse mal súbito acometa aí pessoas, os cidadãos, pessoas de bem, né, e também as pessoas aí que não estão no bem, porque ninguém tem que morrer, tem que pagar a pena que deve. A gente está hoje lá com o Amaral Augusto, no Conselho Regional de Medicina, trazendo informações sobre ritmo, manter o coração no ritmo, sobre a ritmia cardíaca e como é que vai ser aí essa situação e como é que se evita e se trata isso, né, Amaral? Muito bem, Márcio. Eu vou lhe dar um bom dia mais uma vez, vou lhe perguntar se você está cuidando bem do seu coração, eu espero que sim. Você sabe que não é só procurar o cardiologista, mas esse é o primeiro e muito importante passo, depois é ter uma alimentação balanceada, saudável, atividade física, aquilo que a gente sabe, mas muitas vezes negligencia. E é para você que está aí do outro lado, que nunca faz isso, que não se importa, que sequer escuta o barulho que faz o seu coração, que a gente vai colocar aí no ar para você ouvir como é o barulhinho, aquela pautação do coração normal. Coloca aí, Ricardinho, que é para o povo escutar. Você tem um coração batendo no seu peito e é para você que vai o alerta do programa agora hoje, olha. Não deixe seu coração sair do ritmo. E a gente fala isso porque tem coração que vira uma verdadeira escola de samba, tem coração que bate em todos os ritmos, mas isso é perigoso. E é exatamente sobre esses perigos que hoje estão falando aqui no Conselho Regional de Medicina. Eu vou conversar com o cardiologista Jaime Arnes, que é um dos colaboradores aqui dessa campanha, uma campanha nacional que é marcada no dia 12 de novembro, mas hoje, especialmente na sexta-feira 13, está sendo feita aqui no Amazonas. Bom dia, doutor. Bom dia, gostaria de agradecer o programa e informar que esse evento nosso da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas tem por objetivo informar a população sobre os riscos e as consequências que poderiam originar as arritmias cardíacas. Entre eles temos a morte súbita, acidentes vascular cerebrais, as causas que poderiam dar lugar à secundária uma arritmia cardíaca. Aqui no Amazonas, por exemplo, a gente tem números do Sistema Único de Saúde, do sistema informatizado deles, que apontam para 100 casos por ano no Amazonas, em média. Esses são os registros oficiais que a gente tem, que podem, inclusive, ser muito maiores se a gente começar a verificar casos que não são registrados. Por que esses números ainda são tão altos, doutor, na sua opinião? Veja, a incidência de arritmias, uma das grandes arritmias e a mais frequente dentro da cardiologia é a fibrilação atrial. E uma das grandes causas, e considerado um problema inclusive de saúde pública, a fibrilação atrial, por que? Por desfecho que origina, que seriam os acidentes vascular cerebrais. Outro grande causador de mortes súbitas são os pacientes pós-infarto de miocárdio, que geralmente esse paciente chega a um infarto por que? Pelos antecedentes alimentares, antecedentes familiares, tabagismo, obesidade, sedentarismo, todos esses fatores influenciam pelo risco de problemas coronarianos, e consequentemente risco de arritmias, e consequentemente risco de morte. Obrigado, doutor Jaime Arnes, pelas informações, cardiologista que participa desse congresso aqui no Conselho Regional de Medicina. A gente está numa paradinha técnica, né, para fazer aquele lanche, o pessoal está todo aqui, mas nós vamos continuar falando com os especialistas, acredito que você aí de casa precisa ter acesso a algumas informações, por isso o programa agora vai conversar nesse momento com o doutor Simão Maduro, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Amazonas. Onde, doutor, tudo bem? O evento, o congresso já é um verdadeiro sucesso. E basicamente o que vem sendo discutido dentro da área de cardiologia aqui? Insuficiência cardíaca, que praticamente é a via final das doenças cardíacas, em que o coração fica realmente insuficiente, e a pessoa fica cansada para fazer suas atividades. as arritmias cardíacas, que é o foco do nosso coração na batida certa, as síndromes coronarianas, que com o nosso estilo de vida sedentário, rico em calorias, a gente acaba sendo um cliente para a cirurgia coronariana, então a gente tem que ter isso em foco. E basicamente isso, acho que é um... O tipo de sintoma já pode alertar o paciente? A pessoa que está ali numa vida normal, aparentemente levando uma vida normal e que o faz acender, de fato, uma luz de alerta e procurar o cardiologista. Começar a ter muito estresse, um desconforto no tórax, às vezes uma queimação, às vezes um aperto. Perceber que o coração está batendo de uma maneira diferente. A gente orienta os pacientes a pegarem o pulso no próprio braço. Tem alguns aparelhos de pressão que já têm essa medida do pulso e observar se o pulso está regular ou não. Então, esses são pequenos alertas que a gente já começa a chamar atenção para o paciente ir para o cardiologista. A outra coisa, principalmente, é o cansaço. E foi abordado agora no tema, muitos pacientes que estão doentes com insuficiência cardíaca, mas eles não têm toda a manifestação clínica, porque são pessoas sedentárias. As pessoas que, se tivessem uma vida normal, uma atividade normal, elas conseguiriam perceber o quanto que elas estão cansadas e procurar o cardiologista antes da doença se instalar na sua plenitude. Então, a ideia de ter uma vida ativa, ela é muito importante. Até para a gente conseguir identificar um cansaço, uma dificuldade que a pessoa exerce uma atividade do dia a dia, entendeu? Mas aí ela precisa estar ativa. Se ela estiver só na rede dela, vamos dizer, ela nunca vai sentir nada. De fato. A presença de um equipamento que pode ajudar nisso, a salvar e evitar a morte súvida é o desfibrilador, que é obrigatório em locais de grande concentração de pessoas. Como é que o senhor observa isso hoje na prática? Alguns lugares, por exemplo, eu trabalho no SAMU também, né? E a gente observa que, por exemplo, alguns shoppings da cidade, eles já têm um desfibrilador. Então, eles já têm uma estrutura interna de, ah, tem algum paciente que passou mal no local, entendeu? Eles são acionados, existe uma brigada para isso lá, junto com o SAMU. Então, eles acionam o pessoal do shopping e o pessoal do SAMU. E, normalmente, quando o SAMU já chega lá, ele já tem mais ou menos uma estruturazinha meio que montada, né? Mas isso não são todos, né? E aí é o alerta. A gente precisa cobrar isso dos nossos gestores, né? E desses locais. Porque onde você tem uma aglomeração de pessoas, você tem uma chance maior de ter uma pessoa com um evento súbito. Uma morte súbita que pode ser resgatada se atendida com brevidade. Para você ter uma ideia, se a gente conseguir fazer uma reanimação plena de um paciente, em até 10 minutos, a gente consegue preservar o cérebro da paciente. Então, o paciente consegue recuperar com todas as suas faculdades mentais e cognitivas. Se a gente não tem isso adequadamente, a chance de ele sair bem com 10 minutos é zero. Então, com 5 minutos, você já tem praticamente 50% de lesão cerebral. E isso é muito grave. Porque é um paciente que pode estar bem hoje, mas, em vez disso, ele pode estar numa cama, necessitando de cuidados especiais, que acaba sendo oneroso para o Estado, para a saúde em si e para a família, principalmente. Doutor, o evento segue até amanhã. O que ainda está programado? Ainda vamos falar sobre as arritmias cardíacas, será o tema de amanhã. A gente vai ter uma palestra agora sobre síndromes coronarianas, novos tratamentos na insuficiência cardíaca também. E eu acho que vai ser proveitoso para a sociedade. E convido os nossos colegas cardiologistas que ainda não chegaram, por favor, venham prestigiar a sociedade que é de vocês. Obrigado, doutor Simão Maduro, pelas informações ao vivo no programa agora. Obrigado. Muito bem. O doutor falou de uma questão interessante, que diz respeito ao prejuízo que isso causa aos cofres públicos. E é verdade. 11 milhões de reais só no ano passado foram gastos com pacientes que tiveram algum tipo de arritmia que evoluiu para um caso grave, que a gente diz aí, dentro dessa área da cardiologia. Isso é muito sério e, por conta disso, existem equipamentos como esse aqui, que o Franklin vai mostrar, que fazem parte daquilo que há de mais moderno hoje no mercado. Aquilo que há de mais moderno na hora de fazer esse tipo de monitoramento. Vou falar nesse momento com o doutor Ricardo Minotto, que é engenheiro clínico, que explica para a gente quais são esses equipamentos. Boa tarde. Nós estamos trazendo aqui os equipamentos de eletrocardiografia, mapa e router, que são equipamentos voltados ao cardiologista para descobrir se o paciente tem alguma arritmia, tem alguma cardiopatia. Doutor, o senhor falou que tem um router ali, que é um equipamento que faz um monitoramento, que é o menor do mundo. E ainda por cima utiliza tecnologia Wi-Fi, exatamente para evitar que o paciente fique distante da máquina. Explica isso para a gente melhor. Exatamente. Nós temos aqui o gravador de router. Esse gravador de router, ele é o menor do mundo. Quando ele faz a aquisição do traçado de eletrocardiografia em até sete dias, o paciente fica monitorado. Normalmente, o médico manda fazer isso em 24 horas ou 48 horas. A gente trouxe uma característica diferencial aqui para o Congresso, que é a apresentação do modelo que trabalha até em sete dias. E nós temos também, você falava do Wi-Fi, a aquisição agora, toda ela, através de uma unidade wireless. Ou seja, o paciente não fica mais conectado ao, quando ele for fazer o teste ergométrico, ou a mesmo um eletrocardiograma de repouso, o equipamento que vai ficar no paciente não fica ligado na máquina. Ele transmite sem fio, ele transmite por radiofrequência para o aparelho de eletro ou para o computador do médico. Obrigado, doutor Ricardo, pelas informações. Você que está acompanhando a gente aí na capital e no interior também, muito obrigado pela sua audiência. Mas não acaba que não, olha, a gente vai mostrar aqui que tem os estudantes, estudantes de medicina, os futuros médicos, estão aqui fazendo aquele lanchinho calórico, gorduroso, não tem como escapar disso. Eu conversei agora há pouco com a Érica Cristina, estudante do sexto período de medicina. Foi interessante que você me disse, Érica, que hoje você acredita que dentro da área de formação é possível sim ter excelentes profissionais de medicina aqui no Amazonas? Com certeza, na verdade nós temos ótimas referências dentro de todas as universidades que tem medicina, né? Da UFAM, da Newtonins e da OEA, professores de referência, profissionais de referência que são referências do mercado de trabalho, tanto localmente quanto nacionalmente. Me diz uma coisa, vale aquela máxima para vocês de que faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Bem, dá para ver, né? Que vale sim. Obrigado, Érica, pelas informações. Nós falamos ao vivo aqui do Conselho Regional de Medicina do Amazonas para encerrar nossa participação. Marcelo Asmar, você lembra que eu comecei com um coraçãozinho aqui na mão, né? Ele está batendo de novo aqui na minha mão, olha. Tu, 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 está batendo na minha mão. E se você continua com o coração na mão, meu amigo, preste atenção. Não fique, entregue seu coração nas mãos de um cardiologista que vai dar tudo certo. Marcelo Asmar, encerro a minha participação, agradecendo a você de casa pela sua audiência de todos os dias no programa Agora, que também é o programa da sua comunidade. Volto com você aos estúdios. Obrigada, Amaral Augusto. Gente, olha, essa iniciativa é extremamente importante, principalmente para aquelas pessoas que sempre deixam para começar a dieta no outro dia, amanhã, depois, e aí vai aumentando aquele volume aqui na caixa torácica, né? Aquele barrigão e tal, isso tudo, olha, pressiona o coração, viu? Faz mal para o coração. E aí a gente vai trazer para você essas informações, está trazendo para você essas informações aí para você ficar muito bem informado e é com essas imagens lá do Conselho Regional de Medicina e desse Congresso de Cardiologia que a gente vai para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Daqui a pouco a gente está de volta.